X-Burger para quem é Mac Lover. Se eu tô no comando, não tô, então vamos começar com tudo. Vai ter X-Burger para todo mundo que comprar e se identificar no meu Mac. Isso mesmo, gente. Não tem valor mínimo. Compre e receba 12 mil pontos extras para resgatar o seu X-Burger. É o seu amor pelo Mac retribuído em forma de pontos extras. Ou melhor, de um X-Burger quentinho e delicioso. Serão milhões de X-Burger pelo Brasil todo. Mas se ligue porque é só de 4 a 10 de novembro. Então baixe agora o app do Mac e aproveite. Mac Friday, comigo no comando e um Mac cheio de ofertas. Parapapá.